Música 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 Bom, meu nome é Bruno e eu desporto aqui para o DMS Bom, vou falar sobre Web2Py Não disse mais nada, deixa eu me apresentar aqui Eu tenho uma empresa chamada BlueWeb.com A gente está há dois anos aí trabalhando com consultoria Inicialmente trabalhávamos com o Pylons, antes do Pylons mudar aí pro pirâmide E hoje nós focamos o desenvolvimento em Web2Py e treinamento Então, aos poucos a gente pode dizer que é uma empresa 90% Web2Py É uma empresa pequena de quatro pessoas e todos os clientes hoje utilizam o Web2Py Sou um dos contribuidores do Web2Py Tem mais alunos aqui que eu acho que estão na outra sala, o Álvaro e o Douglas também que com alguma frequência fazem commits lá e contribuem E também dou aula no curso de Python.com.br Que é um treinamento online de Python e Web2Py Então quem quiser depois entrar em contato Inclusive eu vou publicar aqui no rocha-se-bruno.com.br As referências que tiver nessa palestra aqui Em primeiro lugar, o que é o Web2Py? Certo? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar já testou, já usou ou se já ouviu muita polêmica a respeito do Web2Py já ouviu muita crítica, etc. Então essa palestra tem três propósitos O primeiro deles é tentar mostrar o Web2Py hoje, o que ele se tornou hoje o que mudou muito desde que começou o projeto A outra proposta é apresentar é mostrar como é que funciona e trazer quais são as novidades e qual vai ser o futuro do framework Então o Web2Py foi criado com esses princípios aqui em mente O primeiro deles não precisar instalar nada Esses quatro princípios são básicos pra qualquer coisa que a gente vai implementar de novo Você não pode fazer o usuário ter que dar um install de qualquer coisa Não é porque a gente não gosta é porque a gente acha ruim é porque inicialmente essa era uma ferramenta de ensino Então perder esse tempo com o setup era algo custoso pra quem tava querendo perder tempo ganhar o tempo no ensino Então não pode requerer instalação de nada Então tem que ser autocontido Você pode usar qualquer coisa do Python Qualquer modo que você instala Você vai lá, instala e usa Mas o padrão que tá no core do Web2Py você não pode requerer que o usuário instale Então você vai ter tudo lá dentro sem você precisar instalar nada Segundo, facilidade de aprendizado Então se a implementação começa a ficar complicada a gente começa a ter uma documentação muito grande a gente já mata ela e aí começa a fazer um negócio mais simples Mas pra quem tá começando que consiga abranger um público maior e que tenha uma curva de aprendizado mais rápida Tudo deve ter um comportamento default Então isso aqui foi inspirado no Rails Certo? Então a gente pode dizer aí que o Web2Py é o Python com Rails Porque muita coisa foi inspirada no Rails Muita coisa foi copiada do Rails Assim como muita coisa foi copiada do Jungle do Flask e assim por diante Então tudo tem que ter um default Se você rodar a aplicação e não configurar nada ela tem que ter um comportamento default O 4 é o mais difícil que é a promessa de nunca quebrar a compatibilidade com as versões anteriores Ou seja, se você fez uma aplicação lá em 2007 na versão 1 ela tem que rodar hoje sem você precisar alterar nenhuma linha de código na versão que a gente tá quase na 2.0 E até hoje essa promessa tá mantida Na verdade são 4 anos mas eu coloquei no título da palestra 3 porque o primeiro ano não foi assim tão ativo Então são 3 anos de desenvolvimento alguns cases bem legais que nunca quebrou compatibilidade Como que isso aqui funciona? Então você pode pensar Como é que vocês vão garantir que não vai quebrar compatibilidade se você incluir uma feature nova e assim por diante Então eu apelidei esse cara de EMVC Então ao contrário do Jungle e da maioria dos frameworks o Web2Py implementa esse cara chamado de EMVC que é a execução de models, views e controllers O que que significa isso? Significa que models, views e controllers não são módulos Python Certo? Não são Você não importa eles Você não trata eles como módulos Python Eles são scripts E eles são executados pelo Web2Py environment O Web2Py environment carrega esses caras e deixa disponível pra você Aí você vai Ou já ouviu ou vai ouvir algumas pessoas dizerem Bom, isso não é Python Bom, isso é... Usa exec Nossa, não pode usar exec Isso é contra as regras do Python Então você tem que entender primeiro uma coisa O Web2Py executa um ambiente protegido Um ambiente controlado Não é o input do usuário que está sendo executado É uma aplicação que você desenvolveu seguindo o API Web2Py que está testado Então, pensando por esse lado O próprio Python é um executor Então não tem porque a gente não achar isso legal Isso permite fazer essas mágicas Certo? Entre aspas, mágicas De você conseguir fazer rod swap de app Você tira, inclui, cria uma app nova Coloca um plugin Recarrega as rotas Sem precisar da restart no server Tudo isso com a aplicação rodando Inclusive é editar os arquivos todos com a aplicação rodando Se você quiser, né? Aí a gente passa pro Web2Py environment Que ele é um contexto, né? Que executa esses caras pra você E aí vem uma segunda colêmica Ah, o Web2Py injeta um monte de coisa no seu namespace Não, ele não injeta nada Na documentação Tá dizendo o que ele coloca no environment Ele coloca no Web2Py Treze objetos Aqueles objetos que você vai usar com certeza Request, session, response, cache E banco de dados e etc Então, pra você não ter que importar esses caras Nos seus módulos Ou nas suas views Ou nos seus controllers Ele já vai colocar isso pra você no contexto, tá? A gente pode fazer uma analogia aí Quando você entra no seu interpretador Python A print já tá lá Você não precisa importar ela pra utilizá-la O que aconteceu aqui? Boa? 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 Boa aqui pra dar pra ouvir, né? Então o Web2Py executa os models e os controllers Então eu não vou falar muito da ordem disso E ele cria um context Então funciona mais ou menos assim Executa o model, executa os controllers Toma ali as decisões da sua action, né? Que na verdade não são clássicas Também diferente de outros frameworks aí Outro detalhe importante É que quando eu falo de controller aqui Eu tô falando da view do Django Então a visão de controller do Web2Py É a mesma coisa que uma view do Django Tá? Então quem recebe a aquisição é o controller Quem recebe os argumentos aqui é o controller Então ele é correspondente a view do Django O template do Django é correspondente a view do Web2Py Os arquivos HTML, os arquivos de template A gente chama de view Então é só questão de nomenclatura mesmo, né? E é isso Eu também achei que a palestra era de 45 minutos Então vou ter que dar uma corrida Então como é que funciona? Você baixa o Web2Py lá e executa no Python Vai no Web2Py.py Pronto Ele já tá rodando o server Com todos aqueles objetos que você vai utilizar Aí você cria um model Um exemplo bem desse que eu coloquei aqui Mais um detalhe No Web2Py Dentro do environment A gente não costuma usar um sistema baseado em classes A gente utiliza Simplesmente instâncias De classes do próprio framework E definição de funções Ou actions Ou as nossas próprias funções O seu sistema baseado em classes A sua regra de negócio Não vai ficar aqui dentro do environment Vai ficar dentro da pasta barra modules Tá? Isso faz parte da sua regra de negócio Isso tá completamente desacoplado O que você desenvolver lá Você vai testar Vai fazer TDD Vai escrever do jeito que você mais gosta E aí você vai importar e vai trazer pra cá Pra você utilizar Mas aqui dentro do context Você não vai usar classe Você pode Mas você não precisa Só se você não quiser Então aqui eu tô criando ali um objeto Tô instanciando Tô criando uma conexão com o MongoDB O Web2Py hoje suporta 14 backends de banco de dados Então quatro são não relacionais CloudDB, MongoDB, o Redis e o BigPy O BigPy E fora os relacionais Olha, com o BMS SQL O BMS SQL O BMS SQL O BMS SQL E assim por diante São vários E tudo utilizando essa mesma API Definição de tabela Que no fim das contas É bem parecido com aquele algo A diferença é que você não tem uma classe aqui Você tá chamando uma função Tá te retornando um objeto pronto Que tem as propriedades como se fosse uma classe Então tem lá os fields Os tipos de dados As constraints dele Você pode passar ali Aqui você tem os validators Igual o palestrante tava falando Espeito dos validators do Django E funciona mais ou menos da mesma maneira Um pouquinho diferente Mas você passa aqui Eu quero por exemplo Veritir que esse field aqui Seja um e-mail Ou ele vai dizer Se eu quero colocar um e-mail em baixo Ou não Então tem uma série Acho que por padrão Lá na pasta validators Tem no modo validators Tem um setem E aí você pode baixar validators Como por links Por exemplo Pra validar CPF Pra validar CPF Ou você pode criar os seus próprios validators E utilizar É Bom Eu falei um pouquinho rápido Mas aí vem a pergunta Isso aqui é Python? Sei lá É um pouco diferente do que você costuma ver aí Com os frameworks Python É bastante diferente Não tem nada a ver com o que você costuma ver nos web servers e microframes E assim por diante Aonde que... Onde que... Onde tá o... O seu código O seu código é Python Porque é um módulo Você não coloca o seu código lá dentro O seu código específico A sua aplicação Você coloca ele no módulo Aonde você quiser Do seu servidor E você importa ele E utiliza aqui dentro Fica realmente desacoplado Então você tem uma classe E aí pra ajudar você nesse processo Pra que o seu módulo Tenha conhecimento Do WebDefy Environment A gente roubou um negócio do... Do ARM Que é o desenvolvedor do... Do Flask, né? Eu posso dizer pra vocês Que o ARM Ele é o maior contribuidor Do WebDefy Apesar dele criticar Ele é o maior contribuidor Porque a gente vai lá E ropa o que ele faz Então a gente roubou Um cara que lá Ele chama de proxy Que é o threadlocals Aqui a gente chama De current Então você importa lá no seu módulo O current E ele é um proxy Que te dá acesso Ao WebDefy Environment Que é um ambiente isolado Você pode ter, por exemplo No servidor Dez instâncias Do WebDefy rodando E através desse current Você vai acessando E ter application Uma ou outra Tem que tomar um pouco de cuidado Mas é uma ferramenta bem bacana Aí você vai pro controller Que lá no Tiango, né? Pra quem tá acostumado É o que você... Que se chama de views O controller Nada mais é do que uma função Python Definida dentro de um arquivo lá Do Python By Contato.py Cadastro.py Que você quiser E aqui você não coloca código De regra De negócio Você não coloca código Da sua aplicação Aqui você coloca Código de flux Código de tomada de decisão Ou seja Recebi o parâmetro nome Lá na minha URL Recebi o argumento 1 Que que eu vou fazer Que classe que eu vou instanciar Pra onde eu vou direcionar E qual formulário Que eu vou criar Essas coisas Você toma a decisão aqui E cria os seus objetos Que veio de qualquer modo Que você quiser Tá? Um outro detalhe É que o Web2Py já tem Um sistema de autenticação Baseado em papéis Em permissões Então tem uma série De decoradores Que você coloca lá Em cima da action Então aqui por exemplo Eu quero que somente Aquelas usuários Que fazem parte Do grupo admin Tá lá Eu vou passar explícito Aí mas eu poderia Usar um objeto Uma função Que vai checar Para o teu grupo E aí ele só vai deixar Se alguém tentar acessar Ele vai encanear Para a página de login Aí vai validar Se o cara não tiver A permissão de admin Ele vai mostrar Ó, você não tem acesso A essa página A essa action aqui E aí você usa os módulos Etc E você pode aqui Na view Tanto utilizar o sistema De views De template Do Web2Py Que eu já vou mostrar Como é que funciona Ou você pode usar O que você quiser Beigo, Dinga, Chita E esse monte de sistema De template Que existe por aí Basta você fazer O render aqui Então você pode Passar um response.render Ou é o arquivo De template Ou com texto Picionado lá Com as chaves Que eu vou usar lá dentro Para renderizar Ou você não faz nada disso E usa o sistema de views Genérico Que vai te dar JSON, HTML, PDF, Excel Tudo sim Você precisa digitar Código único Só o código Para criar um objeto Ok É Aí vem para o sistema De views Que É Que eu tenho conhecimento O Web2Py é o único framework Que usa Python Para tudo Então até Para o sistema de templates Ele usa Python Você coloca HTML e Python Misturado aí É Se você quiser Obviamente Se você não quiser Você só traz os objetos Para cá Mas se você quiser Você escreve Python Junto com o HTML E aí tem o HTML E aí tem a nomenclatura Certinha E para a gente Resolver o problema Da inventação Foi utilizar o HPS Né Que aí você está criando Um bloco de código Fechando o bloco de código E você faz o que você quiser Apesar de ser MVC E de você ter que É A gente Indicar que você Se tiver um design Veta MVC E não coloque o código Aqui Se você quiser Ele te dá essa liberdade Você pode criar classe aqui Pode cortar Fazer o que você quiser Dentro do HTML Você pode criar uma classe Que o conteúdo tema É o HTML E você ergue o HTML Então você pode viajar Ok É É uma liberdade É um perigo É um problema Também Mas É Existe um webtpy.com Barra book Onde tem as melhores especificações Certo É Ou você pode fazer Do jeito mais fácil Esse HTML aqui É o mesmo É Output Só que aqui eu estou usando Helpers Aqui é o HTML Então os helpers São objetos Que usam O webtpy Server site DOM Parse Então é o que? É o DOM Lá do servidor Você cria objetos DOM Você pode até usar a sintaxe Da jQuery Sintax CSS Pra navegar nesses objetos Por um lado Tipes, etc E fazer o parse dele E aí fica um pouco mais Enxurto o seu HTML Só não vai querer Entregar isso pro designer Eu nunca vi um pódigo na vida Que ele vai me xingar É Aí eu tenho a demo Aqui da aplicação Funcionando Então esses três pódigos Aqui ó View, controller View, model Ele se transforma Nesse formulário aqui Mais nada Então o formulário já está aqui Opa Inclusive ele já tem validação Então se eu der o submit Ele vai validar Desse o email invalido Eu posso mandar aqui um nome Um e-mail E faço submit Ele grava Tá lá Eu passei como função de validação desse formulário Essa classe aqui Se tivesse mais tempo ia explicar direitinho Que era só pra gravar uma session E mostrar como é que funciona Os hooks de formulário Então aqui eu mostrei a session Então eu peguei o que o cara pôs lá Além de gravar no banco No Mongo Então aqui tá rodando pro Mongo Eu ainda coloquei dentro da session Então tá aqui o objeto storage Que ele vai dar no JSON Não funcionar no Python Você pode inclusive fazer o output desse cara aí E ter um apelido JSON Pronto Então até aqui era isso Certo? Eu ia mostrar mais ou menos como é que funciona Aí vem a parte assim Como é que tá o Web2Py hoje? Né? O Web2Py tá sendo bastante usado A gente tem vários cases já Não tão grandes ainda Mas por exemplo Eu posso citar o Radbox Não sei se vocês conhecem Radbox.me Tem uma base enorme de usuários Um site agregador de vídeos Acho que foi o primeiro grande case Do Web2Py Aí tem alguns sistemas Tem o fluxo de caixa Que é feito aqui no Brasil E um monte de APT que tá surgindo A Latinox O governo da Paraíba Tá usando o sistema Web2Py Nos seus sites E os três cases que estão ali em cima São empresas que eu dei Todas não Mas essas duas de cá Eu dei treinamento A Web2Py e o Groupon Eles também estão utilizando O Web2Py principalmente Pra aplicação móvel Como back-end de aplicação móvel Tá? E a Petrobras tá usando Uma ferramenta de análise Da parte financeira E a Amazon A gente tem na comunidade Um time de desenvolvimento Uma pessoa que é funcionária Na Amazon E eles utilizam várias ferramentas internas Que são desenvolvidas No Web2Py também Então aqui era só pra mostrar os cases Documentação Hoje foi lançada a versão 3.1 Que incluiu 60% a mais de features Que não estavam aqui Daqui um mês mais ou menos Vai sair a versão 4 desse mundo Aí dá pra você comprar ele impresso Ou você vem aqui e vê o HTML E aí é gratuito Ok? A documentação do Web2Py é um pouquinho diferente Ela não segue o modelo de documentação É o modelo de livro mesmo Só que é excelente Um livro Certo? Comunidade Quando eu fiz essa apresentação Há uns 4 dias atrás Estava em 3.830 livros Na lista internacional Hoje já deve ter Tá meio que absurdo Tá crescendo muito A quantidade de gente Que tá participando E contribuindo O time de desenvolvimento Cresceu assim De um mês pra cá Aí eu vou explicar o porquê Que cresceu de um mês pra cá É... Os recursos A gente tem um monte de sites Já A gente vai por links A gente faz likes E assim por diante Que vai te dar um monte de recurso De comunidade Códigos prontos E links E etc É... Desenvolvimento Novas features Hoje eu posso dizer que mais ou menos A cada duas semanas Tem uma coisa nova Uma implementação nova Feature realmente nova E os bug fixes Segurança e etc E aí aqui a gente tem a... Só pra... Eu tirei esse print Só pra mostrar ali ó Porque é muito ativo De um dia pro outro Não tem um dia que você entra lá Que não teve um... 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 Um review Do código Tá? De outubro de 2010 Até hoje O W2Pi foi reescrito 60% Então o código que existia Foi literalmente Jogado fora E foi escrito novamente Melhorando cada vez mais Mas sem quebrar Compatibilidade do mundo Tá ok? Responsável por isso Em grande parte São as críticas Que o pessoal faz Então o pessoal vai lá E mete com o aumento Olha isso é bom Isso não é legal Isso não é legal Aí o pessoal de desenvolvimento Vai ouvindo e ouvindo Bom, vamos tentar melhorar E tentar... Eu... Por que que estão... Não estão gostando Então... É... 60% já tá ali escrito E todas as... Os problemas Que foram identificados Foram resolvidos Web2Pi plugins Que tem vários Aí por que que... É... O Web2Pi conseguiu ter um sucesso assim tão rápido Né? Eu acho que... O primeiro fator é a DAO Tá? O que que é a DAO? É a camada de acesso ao banco de dados Não é um RL Não funciona como um RL Ela é simplesmente uma administração De tabelas Selects E SQL No caso dos nomes relacionais É uma administração da síntaxe não relacional Uma API só Então tá aqui os bancos que ela suporta É... É... É apenas um arquivo De 230k Inclusive você pode pegar ele E usar Em qualquer projeto Pai do seu Você não precisa usar o Web2Pi Você pega a DAO e joga lá no Django E usa No meu Bitbunket tem lá Um Flask, Django Eu fiz só pra... Pra mostrar que ela Roda com qualquer... Tem um... É... Migrações automáticas Criou um objeto na DAO Ela já cria no banco Se tiver um PostgreSQL Ou no MySQL Criou no banco Você roda um scriptzinho e ele cria Também pra você No seu environment Então você tem O Migration dos dois lados aí É... Importação de massa Connection Cooling Então você consegue ter um Connection Cooling Com sei lá Dez bancos ao mesmo tempo Distributed Transaction Então eu tenho quatro bancos Eu quero fazer commit do formulário Com os quatro ao mesmo tempo Só uma linha de pod Commit Transaction Distributed Goatru Vai pros quatro bancos ao mesmo tempo E assim por diante Virtual fields Campos computados Validadores Etc A sintaxe da DAO é muito simples É uma sintaxe Python Uma sintaxe de propriedade Valor Então O DB que é o meu objeto Lá que conecta na SQLite Defino uma tabela Faço as minhas queries Mandam executar o Selection Update Delete Order By Select By Coalice Expression Então tudo que tem No back-end Tá implementado aqui Em forma de API Como Python Cooling Certo? É... Aí surgiu a polêmica Há um tempo atrás Eu não podia deixar de falar Que eu gosto bastante De falar nisso Inclusive depois da palestra Que a gente teve de um lado Que o chairman aí Da Python Software Foundation Disse que a Python A comunidade de Python Tem que ser diversa Tem que abraçar Quem tá chegando Na comunidade E quanto mais Crescer de usuário Melhor Então surgiu essa polêmica Aqui Esses caras Pra quem não conhece Aqui a gente tem o Graham Dumbledore É o cara que criou o WSGI A gente tem aqui o Jacob Que é um dos maiores desenvolvedores Do Django E o Armin Que é o criador do Flask E eles lançaram aí Durante um tempo Um monte de De coisa na internet No Reddit Falando O Web2Py É seriamente perigoso Aí pra comunidade Python E o Web2Py Está ferindo o Python Está ferindo o Zen do Python Certo? Não faz sentido algum O que eles falaram Se vocês quiserem entrar Nesse link aí Pra ver a discussão Vocês vão ver que Todos os argumentos deles Foram rebatidos E a gente Não imagina muito o porquê Mas eu agradeço a eles Porque tudo isso aqui Fez com que o Web2Py Tivesse o efeito Slash-Dot Então todo mundo quis Saber o que é isso Os caras estão falando mal Então alguma coisa tem Então eu quero ver Então tem que falar Falar bem, falar mal Fala de mim que é bom Certo? E as críticas Que foram boas Construtivas O time de desenvolvimento Levou E melhorou Mudou Então Esses caras ajudaram a gente A descobrir coisas Que a gente não ia descobrir E a gente resolveu E agradeceu a eles Mandamos até uns Uns flashzinhos Uns cartãozinhos Pra fazer uma brincadeira Certo? Resultado Eu coloquei 50% aqui Mas é 60% Ontem eu entrei no OOL lá E fiz um Uma validação lá São 60% de código efeito Então Eu não vou falar um por um Porque não vai dar tempo Mas tudo isso aqui Foi reescrito Primeira coisa que foi feita Nessa reescrita Teste Então não tinha Tanta uma cultura de teste Agora a gente Começa a colocar Uma cultura maior de teste Nos módulos internos Do core do F2Py E a gente vai melhorando Por exemplo Os formulários agora Tem uma nova API Mais validadores E assim por diante Mas foi tudo reescrito Com mais contribuidores Tudo isso Causou um resultado bacana Que foi a Infoword Nesse ano Elegeu o F2Py Como o melhor Framework Python Certo? Aí dentro desse link Aqui na Infoword Que eu coloquei o link Mas depois vocês vão ter acesso A essa apresentação Eles tem lá Esse artigo tem 22 páginas Eles comparam 8 frameworks Com esse artigo E aí Por vários motivos lá Eles determinaram Que o F2Py Tem aí o 8.8 Nesses Em vários aspectos É o melhor framework Python Obviamente que são É um julgamento de 6 pessoas Acho né Que são caras lá da Infoword Que tem conhecimento de Python Inclusive um deles É o Zach Shaw Que é um cara aí Que escreveu alguns livros É Aí no mesmo ano A gente vai receber o Bossy Aorts Que também é da Infoword Só que é tipo um prêmio né Então o prêmio como Melhor ferramenta da Open Source Para desenvolvimento de software web Certo? Então esse estouro aqui todo Fez com que a comunidade Não para de crescer assim Tá? Absurdo Você entra em uma hora Tem 3 mil Daqui a pouco tem 3 mil e 100 Tá? Você fica Gosto de ficar lá dando refresh Pra ver O pessoal mandando muito e-mail Então tá bem legal assim A ideia é cada vez melhorar Reescrever Refatorar E fazer vídeo de código Mais Pra facilitar ainda mais É Agora a gente tem as novidades né Quanto que eu tenho de Nemo ainda? Cinco? Tá? Então não vai dar tempo que eu mostrar Os exemplos aqui Mas aí quem tiver interesse em ver os exemplos Aí a gente pode ir lá fora E eu mostro aqui na máquina rodando e tal É... Novidades Grid e Smart Grid O que é isso? É a mesma coisa que o admin do Django Ou o admin lá do Ruby on Rails Tá? Só que ele não está pronto lá Você tem que criar Você só vai lá criar um objeto Que é o Smart Grid Ou o Grid E ele já cria pra você um admin Com todas as tabelas Banco, etc. Que você quiser E você customiza da maneira que você quiser O Scheduler Que... O Web2Py tem um plugin pro Celery Já Que funciona muito bem Só que os usuários tem que instalar O RabbitMQ Tem que instalar o Celery E a filosofia do framework não era essa Então Que que foi feito? Vamos estudar o Celery Ver como isso aqui funciona E fazer um Agendador alto contínuo Então o Scheduler O Scheduler É um agendador que funciona dentro do Web2Py Sem não precisar instalar nada Suporta workers Você pode rodar, sei lá Dez workers ao mesmo tempo Ou fazer um esquema de grid, etc. WebSockets Também O Web2Py já está contigo Toda a estrutura de WebSockets Usando o Tornado Pra você fazer notificações Essas coisas Inclusive O único problema É que por enquanto Só funciona no Chrome E no Safari Mas acho que o Firefox próximo Não vai rolar Mas tem um plugin pra Flash Que é um Flashzinho Que aí faz contato até no ES6 A gente colocou esse cara Que é o Custom Importer Que eu acho que eu tinha falado Que a gente colocou lá do Flash Então é um cara pra facentar a importação Dos módulos aí Submodels Models condicionais Detect Mobile Pra você carregar JPL Mobile Automaticamente Se você quiser Ou carregar a Sencha EXT Dote Qualquer coisa que você quiser Somente decorando a função Como Detect Mobile Se ele detectar que há um aplicativo móvel Ele já carrega Um outro sistema de views Uma outra pasta de temperos Certo? Symbol JSON RPC Client Então no Python Você tem o client pra XML RPC Mas a gente sentia falta De ter um client pro JSON RPC Então foi criado O single JSON RPC Client Que aí você também pode Tirar do Reptipy E usar o projeto que você quiser O Cache com Redis Ou com mincache Natural language queries Ou seja Eu posso fazer uma query assim Quero todos os campos Where field contens a E-mail Starts Vnfx Então ele faz Essa query com Linguagem natural E a autenticação O x509 Pra você utilizar Ectf E essas coisas Também já tá pronta É só ligar uma chavezinha lá E incluir o seu certificado digital E aí usar ele Pra autenticar Além disso A gente tá precisando Autenticar já O que tem lá Sem instalar nada Facebook Twitter Aqui o exemplo da grid Lembra aquele campo Que eu inseri lá no test É essa grid aqui funcionando Então eu tenho aqui Algumas actions Por exemplo Funciona como um admin Pra tabela Eu posso cadastrar aqui Ele faz a validação Do formulário Eu posso gravar Tem dois caras aqui Então edit Delete Tá tudo aqui E você Eu coloquei bem simples Mas aqui você pode criar Um admin completo E você vai criando métodos Você cria virtual fields aqui Se não tiver um banco Computed fields E assim por diante E É isso aí É E tem suporte É jquileui E é o twitter bootstrap Então você coloca ali Jquileui Ele carrega o visual Do tema que você quiser Da jquileui Twitter O i igual twitter Bootstrap Ele carrega aquele visual Do twitter bootstrap Então isso já tá contigo Não contigo Você tem que só baixar o bootstrap Com o arquivo E jogar lá na pasta De CSS Que mais? Que novidade né? Aqui o futuro Dá tempo ainda né? Tá Futuro Todo mundo pergunta Vai funcionar no python3? Não Nunca vai funcionar no python3 Ah mas como? Não vai Porque Não dá Pra fazer Esse ambiente Protegido De execução Com tudo que foi Alterado no python3 Tá? Então esse não é o foco O foco hoje O foco hoje é melhorar cada vez mais Esse aqui tá funcionando no 2.x Manter durante muito tempo Quem sabe Pra sempre E aí já começamos o projeto web3py Com o nome até bacaninha E esse web3py Ele é baseado em outro framework Que é um dos contribuidores do web3py Que criou um framework chamado bottom Que é um microframe Que vai ser a base do web3py Ali no core né? No environment E a gente vai usar todos os helpers Todas as funcionalidades em cima desse cara Mas isso vai ser no futuro Não é agora HTML5 idkets Já tá sendo desenvolvido Pra que os formulários Sejam 100% compatíveis com a especificação do HTML5 Full text search Talvez vai ser usado o Osh Oosh Sei lá pra quem se chama Osh É Nova Skafold app Que é aquela app Welcome ali Que você começa o seu projeto Um novo admin Que ele Vai ter duas caras né? Pra você poder escolher como que você quer ele O app store Que eu acho que daqui a uma semana já entra no ar Que você vai poder baixar Clicar e instalar o plugin É Lá da admin do web2py Ele já baixa pra você E instala o pacote Pro bim Que ele é hotswap E Melhor suporte para o SQL Banco de database Que São Banco de grafo Geospat E tal E também tem a REST API Que já funciona Se você baixar já tá rodando Mas ainda tá em caráter experimental Então já tá REST full Só decorar sua função com o decorador REST full Ele já Já funciona também Tá no book também já E a web2py foundation Que já foi É Oficializada né? Então agora O processo da web2py foundation até o final do ano também já Já vai acontecer Eu ia mostrar esse exemplo aqui Mas não vai dar tá? Porque esse aqui é o scheduler e o websoft Eu fiz essa aplicação de exemplo Que ela utiliza o tornado Pra fazer o comment messaging Que é o message broker né? E ela utiliza o scheduler do web2py Que funciona mais ou menos com o salary E aí você recebe via javascript Usando o protocolo websocket As notificações Aí você faz aquelas notificações Igual no facebook lá E sem interação do usuário Vai exibindo Isso eu tô usando muito em sistema financeiro Porque o pessoal tem gráfico das ações Então a ação subiu Fica naquele monitor O gráfico fica sozinho lá Subindo, descendo Usando websockets Tá? Assim, websocket não é novidade Qual que é a novidade? É que o web2py já tem E você não precisa instalar nada Você só executa os workers Nele E ele já vai rodar pra você Essas coisas Então era isso Não vai dar tempo de mostrar os exemplos Que eu tinha aqui pra mostrar Se alguém quiser ver o websoft Funcionando com o scheduler Vai lá na mesa do open space Tá pronto aqui a explodar E ele já vai executar Aí se tiver tempo A gente faz umas perguntas aí Não, beleza Se alguém tiver uma pergunta então É só procurar aí Desculpa, achei que era Para ter cinco minutos Tá? Acho que todo mundo achou isso Beleza? Então, obrigado aí Foi bem rápido Aplausos